Olá, galerinha, tudo bom? Professor Lindomar, em mais uma aulinha à distância aí, quando tiver essa quarentena, aí vocês vão acompanhando as atividades pela apostila, tô mostrando aí, já passou essa data aí, como a gente não tava junto, né? Vou falar pra vocês, esse coelhinho aí, que é pra destacar e montar ele, é do Happy Easter, isso aqui que significa Feliz Páscoa em inglês, Happy Easter, e coelhinho, coelhinho da Páscoa, no caso é Easter Bunny, Easter Bunny, então você vai fazer o destaque dele e fazer um cortezinho aqui, ó, vai destacar também, e ele vai ficar em pé, isso aí se encontra na página 137, ok? Então depois aí com calma, você vai fazer isso aí, e pra gente começar a nossa aulinha de hoje, eu quero fazer uma pequena revisão das qualidades que se encontram aí na página 36, então vai aí na página 36, que eu quero falar mais um pouco sobre qualidades, tá? Eu vou colocar um link também do YouTube, com algumas qualidades em inglês, né, bem fáceis, pra vocês visualizarem e também estudarem. Bom, aqui na página 36, abrindo aí sua apostila, nós vimos algumas qualidades em inglês, tá? Que é chamado de adjetivos, então olha aqui, a qualidade aqui é Tall, Tall, repitam, Tall, Tall significa alto ou alta, né, de estatura, né, de estatura, olha só como essa menininha aqui, ela é mais alta, ó, então, pra eu falar uma menina alta, é a Tall Girl, lembrando que Girl é menina, a qualidade em inglês, ela vem antes daquilo que você tá falando, então se a gente tá falando da menina, a qualidade tem que vir antes, a Tall Girl. E a qualidade Short, repitam, Short, significa baixo, aqui, ó, ou baixa, estatura também, então no caso a menina é baixa, essa daqui, então a Short Girl, então é uma menina baixa, uma menina alta, uma menina baixa. Depois temos mais uma qualidade aqui, a pronúncia correta é Big, não é Big, tá? Big, a Big, que é grande, então aqui no caso é o livro, o livro grande, a Big Book, a Big Book, repitam, Big, a Big Book. e aqui nós temos a qualidade pequeno, ou pequena, que é Small, tá falando desse livro menorzinho aí, tá? Small, lembra que a gente fez uma atividade que esse S, que tá aqui, a gente pronuncia ele pra fora, tá? Não é com a letra I, não, tá, gente? É o som do S mesmo, ó, S pra fora, Small, a Small Book, que é um livro pequeno, repitam apenas Small, a Small Book, ok, e aqui vamos pra essa qualidade que nós vimos também, que é qualidade gordo ou gorda, Fat, repitam, Fat, aqui no caso é um cachorro gordo, ó, a Fat Dog, a Fat Dog, sempre lembrando, a qualidade vem antes, tá, não depois, e aqui a outra qualidade que nós vimos, Thin, essa pronúncia aqui, você precisa colocar a pontinha da língua entre os dentes e soprar, fica assim, Thin, Thin, então aqui é Thin, Thin, repitam, Thin, a Thin Dog, que é um cachorro magro, ok? Então essa é a nossa pequena revisão, e aí você vai agora lá pra página 40, que nós hoje vamos iniciar a lição 4, ó, Unit 4, lição 4, tá, unidade 4, página 40, se vocês quiserem ouvir as pronúncias ali das qualidades, você pode voltar o vídeo, pausar, se quiser, repetir, tá, é importante praticar, então essa é a nossa unidade de hoje, Unit 4, unidade 4, vai falar sobre, It's time to sleep, é hora de dormir, It's time to sleep, repitam, It's time to sleep, it's time to sleep, sleep é o verbo dormir, quando você ouvir essa expressão, It's time, significa que é hora, é hora, e aí vem o verbo, que aqui é o verbo dormir, to sleep, Vamos ver o que é que tá falando aqui, ó, aqui no texto, as menininhas se cumprimentam, ó, Good evening, good evening, quando junta, good evening, boa noite, quando você tá chegando no lugar, que você vai cumprimentar as pessoas no período da noite, você fala, good evening, Quando chega, tá, não é quando vai embora, não, não é quando se despede, não, é quando você tá chegando, Good evening, então tá aqui a turminha, e aí vem aqui, What a beautiful night, ela está apreciando a noite, o período noturno, ok, E ela tá falando aqui, que bela noite, repitam, What a beautiful night, what a beautiful night, ok, então é que bela noite, Então tá ali o pessoal também observando a noite, e ele fala aqui, ó, Look at the sky, Jim, olhe para o céu, Então tá aqui, ó, the moon, olha aqui, the moon, a lua, the stars, as estrelas, moon, A gente já aprendeu nos flashcards, é lua, star, a gente já viu também, é estrela, Só que aqui tá no plural, stars, então repetam aí, ó, Jim, look at the sky, the moon, the stars, beleza, ok, Aqui, ó, o que a gente tava falando, eles tão se cumprimentando, ó, É sempre quando chega no período da noite, tá, você vai falar esse, Good evening, Digamos que você tá indo embora, tá se despedindo, e é o período da noite, Você não fala Good evening, tá, você vai falar Good night, essa palavrinha aqui, ó, Tá, você fala Good night, boa noite, quando você tá indo embora, E vamos ver o que é que tem ali do texto da página 41, Olha lá, Hey kids, it's time to sleep, Hey kids, it's time to sleep, Nós já vimos essa frase ali, ó, Lembra? No início do vídeo, It's time to sleep, quem lembra aí o que significa? It's time to sleep, O que que ela tá falando aqui? Hey, crianças, Hey kids, Hey, crianças, É hora de dormir, Hey kids, It's time to sleep, Criança nunca quer dormir, né, Quer ficar brincando, Aí olha o que que ele fala, Oh, no, Ah, não, É assim que acontece? E aí vem aqui, ó, A menininha, né, Tá ali, Ela vai fazer a pergunta, Que horas são? What time is it? Quando você quiser perguntar as horas em inglês, Você vai usar essa expressão, tá? Repitam, What time is it? Mais uma vez, What time is it? Isso aí, Então significa, Que horas são? E quando vai responder as horas, Você vai ter que começar com isso aqui, ó, It's, It's, Pra dizer que é, Ou pra dizer são, Aqui tá falando, Ela tá respondendo, Então a pergunta da menina, São dez horas, E aqui tem uma coisa bem interessante, Quando as horas, São horas inteiras, Ela não tem minutos, Você usa essa palavrinha aqui no final, ó, Clock, Então você tem que saber, por exemplo, De um até doze em inglês, E todos vocês sabem de um a doze, Mas só pra gente relembrar, Vamos falar aí, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven, Twelve, Até doze, Quando a gente vai se referir a horas inteiras, Então se eu quiser falar, por exemplo, Que é uma hora, Eu vou falar, It's, One, O'clock, Duas horas, It's, Two, O'clock, Três horas, It's, Three, O'clock, Quatro horas, It's, Four, O'clock, Cinco horas, It's, Five, O'clock, Seis horas, It's, Six, O'clock, Sete horas, It's, Seven, O'clock, Oito horas, It's, Eight, O'clock, Nove horas, It's, It's, O'clock, Dez horas, It's, Ten, O'clock, Que é esse que está aqui, Dez horas, Onze horas, It's, Eleven, O'clock, E, Finalmente, Doze horas, It's, Twelve, O'clock, Então, Toda vez que a hora for inteira, Você vai começar aqui, Sempre começa as horas com It's, Aí você fala o número da hora e completa com a palavra O'clock, Apenas para horas inteiras, Aí continuando aqui, A mãe fala, Come on children, Quer dizer, O pai que fala, Vamos lá crianças, Está chamando também, Come on children, Repitam, Come on, Come on, Come on children, Essa palavrinha aqui, Não é children, É ch, Children, 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 Come on children, Vamos lá crianças, E aqui ela vai então, Se despede, É como eu falei, Quando você está indo embora, Vai se despedir, E é o período da noite, Você não pode falar good evening, Tá, Good evening, É quando você chega, No período da noite, E cumprimenta as pessoas, Quando você está indo embora, No período da noite, Você fala, Good night, Good night, Boa noite, E nós já vimos, As quatro expressões, Que você fala durante o dia, Por exemplo, Você acordou, Você vai dar bom dia, A gente já viu que é, Good morning, Repitam, Good morning, Então, Good morning, Bom dia, Depois do meio dia, Isso aí vai mudar, Ele deixa de ser, Good morning, E vai ser agora, Good afternoon, Good afternoon, Repitam, Good afternoon, E quando chega o período da noite, Quando você está chegando, Chegando para cumprimentar as pessoas, Você fala, Good evening, Good evening, E quando chega ainda no período da noite, Você está se despedindo, Good night, Quando você vai dormir, Está indo embora para a sua casa, Ou se despedindo das pessoas, Good night, E aqui vem, See you tomorrow, A gente costuma falar muito isso, Até amanhã, Te vejo amanhã, Em inglês, See you tomorrow, É a nossa expressão para, Até amanhã, See you tomorrow, E aqui o pessoal se despede, Falando good night, Está indo embora, Good night, E esse vocês já conhecem, Que é o, Bye bye, Tchau, Tchau, Ok? Qualquer coisa, Volta aí o vídeo, Repete novamente as palavras, Vê o que significa, E vão praticando, Depois disso, Você vai passar para a página, 42, Aqui, Look, At the pictures, And act out, Isso aqui é para você, Praticar a conversação, Se tiver alguém na sua casa, Que queira te ajudar, Seu pai, Sua mãe, Sua tia, Sua avó, Irmão mais velho, Irmão mais novo, Que já souber ler, E quiser praticar, Você pode fazer, Um faz o papel de um, O papel do outro, Então a menininha aqui, Por exemplo, Ela está mandando o pai acordar, Wake up dad, Wake up dad, Wake up dad, Levanta papai, E ele responde, Good morning Sarah, Bom dia Sarah, Good morning Sarah, Wake up dad, Good morning Sarah, Então está usando o período da manhã, Como eu falei, Quando você acorda, Vai encontrando as pessoas, Já dando bom dia, Good morning, E fala o nome da pessoa, Isso aqui é o verbo levantar, Você está lá deitadinho, Dormindo, Se alguém falar para você, Wake up, Acorda, Levanta, Aí passa para o período da tarde, Depois de meio dia, Você fala, Good afternoon, Então ele está cumprimentando aqui, Good afternoon Daniel, Boa tarde Daniel, Good afternoon Daniel, E ele responde, Good afternoon William, Boa tarde William, E, Período da noite, Você chegando, Encontrando as pessoas, Good evening, Good evening Jacob, Good evening Jacob, Então, Boa noite Jacob, E ele responde, Good evening mom, Good evening mom, Boa noite mamãe, E o último, Que é aquele que se despede, Na noite, Você está indo embora, Vai dormir, Você vai falar o, Good night, Aqui, O pai está, Colocando aqui, Para dormir, O filho para dormir, Então, Boa noite filho, Good night son, E ele responde, Boa noite papai, Good night dad, Good night dad, Vamos então ver todos eles, E vocês vão praticando aí, Qualquer coisa, Volta o vídeo, Repita, Wake up dad, Wake up dad, Good morning Sarah, Good morning Sarah, Good afternoon Daniel, Good afternoon Daniel, Good afternoon Daniel, Good afternoon William, Good afternoon William, Good evening Jacob, Good evening Jacob, Good evening mom, Good evening mom, Good night son, Good night son, Good night dad, Good night dad, Beleza? Pratica aí galerinha, Ainda aqui na página 42, Nós já vimos no texto, Para você perguntar as horas, Em inglês, Você tem que falar isso aqui, What time is it? What time is it? Repita, What time is it? Quando vocês estiverem na sala de aula, E quiserem saber as horas comigo, Pergunta assim, Que eu respondo para vocês, Vocês vão falar assim, Teacher, What time is it? Ou você pode falar, What time is it teacher? Que horas são professor? E eu vou te responder, Então nessa atividade aqui, Que vocês vão fazer aí, Olhe para os relógios, Look at the clocks, And complete, Atualmente é muito raro, Alguém, Ter esses relógios, Analógicos, Relógio analógico, Esses relógios que tem ponteiro, Chamado de analógico, Porque geralmente, O celular, Já tem o horário digital, E aos poucos, As pessoas nem compram mais relógio, Só quem gosta mesmo, E grande maioria dos relógios, Eles são digitais, Eles já vem com os números, E lá te informando as horas, Quem conhece relógio analógico, Tem que saber calcular, A posição aqui dos ponteiros, Para poder falar, Aqui nesse caso, O analógico, Você já tem a hora aqui, Então é fácil de ver, Mas esses relógios de ponteiro, Tem que saber calcular, Então vamos lá, Nesse primeiro relógio, Que fica lá em Londres, Na Inglaterra, O relógio mais famoso do mundo, É chamado de Big Ben, Big Ben, Ali está marcando, Que são três horas, O ponteirinho está em cima do três, E o outro está em cima do doze, Então essa atividade aqui, Lembra que eu falei, Toda vez que você falar as horas, Responder as horas, Tem que começar com, It's, It's, Então três, Por isso que eu falei, Precisa saber os números, Tá gente? No básico do um ao doze, Para as horas inteiras, E para os minutos, Você precisa saber pelo menos, Do um ao cinquenta e nove, Então está aqui, Ali é três horas, Então it's, Three o'clock, E é a hora inteira, Lembra que a gente falou, Quando a hora é inteira, Não tem minutos, Você usa o, O'clock, Então anota aí, It's, Three o'clock, Aí vem aqui para esse relógio, Feito de flores, Flower clock, É o relógio feito de flores, Mas o sistema é o mesmo, Daquele de ponteiro, Então ali está marcando, Oito horas, Então a resposta, It's, Eight o'clock, It's, Eight o'clock, Então são oito, Horas, Aí vem para esse relógio, Que é o mais fácil, O digital, Eu particularmente, Prefiro o digital, Se eu já vejo, O número que está ali, Mas eu também sei, Os ponteirinhos, Tá gente? Então aqui está marcando lá, Sete, Seven, E é a hora inteira, Não tem minutos, Tá? It's, Seven, O'clock, It's seven o'clock, Eu vou colocar também aí, O linkzinho do vídeo, Do YouTube, Mostrando como é que é feita, Essas horinhas aí, Tá? O reloginho, Para, Para vocês verem, Então já são dois links, Que eu vou postar, Um sobre qualidades, Né? Os adjetivos, E outro, Sobre as horas, Bem facinho, Para, Todo mundo aprender, A falar as horas em inglês, E na nossa página, 43, Observe lá, Vocês vão precisar, Todo mundo já sabe, Onde é que fica, Nada, No final da apostila, Você vai, Retirar o adesivo, Não precisa cortar, E você vai colar aqui, Eu vou pronunciar, Né? E falar o que que é, Para ficar melhor, Para vocês identificarem, Caso tenha, Alguma dúvida, Aqui está falando para, Vamos, Preservar, A natureza, Repitam em inglês, Let's, Preserve, Nature, De novo, Let's, Preserve, Nature, Let's, Preserve, Nature, Let's, Preserve, Nature, Vamos, Preservar, A natureza, Então você vai procurar lá, Os adesivos e colar, Tá gente? O primeiro item aqui, Que vai ser falado da natureza, Tree, Cuidado para não confundir, Com o número 3, Lembre que o número 3, Three, Olha aqui, A gente fez na atividade, Esse aqui é o número 3, Three, É diferente, Tá? Aqui é, Tree, E tree, Significa, Árvore, Então cola aí, O adesivo da árvore, Tree, Repitam, Tree, Vamos para o próximo, S para fora, Star, Star, Todo mundo sabe, Star, Estrela, Cloud, Cloud, Nuvem, Cloud, Night, Night, Noite, Flower, Flower, Fluch, Beach, Beach, Beach. Praia. Water. Water. Água. Moon. Moon. Lua. Sea. Sea. Mar. Rainbow. Rainbow. Arco-íris. Sky. S pra fora. Sky. Nunca fale Sky. Não existe essa pronúncia em inglês, tá gente? Sky. O S, ele é sempre pra fora. Então, coloca o S pra fora aí, ó. S. Soprando pra fora. S. Sky. Sky. Igual aqui, ó. Star. Star. Pra não falar e-star. É errado você colocar o som de i aqui. Não existe esse som de i, tá? Então, sky. Céu. Lake. Lake. Lago. Day. Day. Dia. Rain. Rain. Chuva. Cola aí. Sun. Sol. Repitam todos. Tree. Star. Cloud. Night. Flower. Beach. Water. Moon. Sea. Rainbow. Sky. Lake. Day. Rain. Sun. Sun. Ok? Então, cola aí os adesivos. Se quiser repetir novamente, volta o vídeo. É importante, porque isso aí é como se fosse aqueles flashcards que a gente trabalha em sala de aula, só que em forma de adesivo, tá? Então, você vai colar direitinho. Passa o dedinho direitinho, coloca o adesivo certinho dentro do quadradinho pra não ficar torto. Não ficar com pontinho amassado que acaba soltando tudo aí, melecando. Então, faz um negócio bem bonitinho, beleza, gente? E aí, o que que vai acontecer? Eu vou colocar os links que eu falei. Vocês assistam os links, aprendam o vocabulário, pronunciem, que é importante você pronunciar, né? Saber o que significa. Qualquer coisa, volta o vídeo pro início aí e pronuncie as palavras, vê a tradução, o que que significa. E lembrando que aos pais aí, tá? E os alunos, que assim que terminar essa quarentena, essas aulinhas, né? Elas, todas elas, mesmo a gente tá postando os vídeos, né? Acompanhando os alunos pelo grupo. Alguns estão ligando, fazendo chamada de vídeo pra acompanhar a atividade. Quem quiser ligar pra chamada de vídeo, pode ficar à vontade. Quem quiser mandar áudio, quiser mandar foto, fazendo atividade, ou a atividade que tiver com dúvida, pode mandar foto também, o áudio, que eu vou explicar tudo, tá, gente? Eu tô ficando aqui na escola de inglês todos os dias, tá? Nos horários que tem as aulas, de manhã, de tarde, de noite. E qualquer hora que vocês precisarem aí, tiver dúvida das atividades, é só perguntar, tá? Não fica com dúvida, não. Pergunta. E façam todas essas atividades que a gente tá fazendo. Porque quando retornar a aula presencial, eu vou vistar todas as atividades, tá bom, galera? E aí a gente repõe essas aulinhas, né? Pra reforço dos assuntos. E a gente vai trabalhar com os vídeos, com os flashcards, né? Com aqueles desenhozinhos de hidden images, pra encontrar as palavras em inglês. E praticar tudo aí que for preciso. Ok? Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. E Deus abençoe cada um de vocês. Bye, bye!